Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel, que aprendeu a fazer essa massa de panqueca que fica super macia e gostosa, e eu vou te contar uma coisa, não tem farinha e eu usei mandioca para fazer essa panqueca, então vamos começar? Então pessoal, vamos começar a fazer a massa e a gente vai fazer todo o liquidificador e nós vamos usar aqui a mandioca crua, tá? Você corta ela em pedaços, se quiser pode até cortar menorzinho vamos acrescentar aqui o alho, o sal, o azeite, a água e os ovos e a gente vai bater isso aqui muito bem, você ainda pode acrescentar alho em pó, cebola desidratada, salsa desidratada e os temperos que você gosta, aí você vai bater isso aqui muito bem, de 2 a 3 minutos até a mandioca ficar bem triturada pega uma frigideira, aquelas antiaderente, unta com azeite, manteiga, outro óleo da sua preferência deixa esquentar, coloca um pouquinho da massa, gira para poder fazer o disco da panqueca deixa uns 2 minutos, gente, ela tem que ficar bem tostadinha por baixo, porque como não vai farinha se você não deixar ela tostar bem embaixo, na hora que você virar, ela pode grudar na espátula, sabe? na hora de virar, então tem que deixar bem mesmo, demora mais do que uma panqueca normal de farinha de trigo, tá? e aí você vai repetir até terminar todas as panquecas, olha como que fica gente, essa massa é maravilhosa, e fica tão gostosa, vocês não acreditam, tanto que ela é gostosa e aí você pode usar o recheio que você mais gostar você pode usar o que você quiser, aqui no meu caso eu vou rechear com frango desfiado e só o frango desfiado mesmo, e uns temperinhos que eu gosto e a outra eu vou rechear com carne moída, mas você pode colocar atum, pode ser presunto e queijo, né? pode ser vegetais também, né? aí você vai escolher o que você mais gosta e o bom dessa receita também, que você pode fazer de vez, para deixar na geladeira, gente dura uns 3 dias na geladeira, ela pronta, tá? bom, depois que você fez todas as panquecas, aí você pode colocar o molho por cima o molho da sua preferência, pode ser branco, vermelho pode comer sem molho nenhum também, que fica muito gostoso pode colocar um queijo enralado também e é só servir depois, pessoal, fica maravilhoso vamos cortar aqui uma, para vocês poderem ver como é que ficou aqui por dentro, né? com o recheio que eu escolhi e como eu disse para vocês, é uma massa muito macia apesar da gente usar a mandioca, fica muito leve então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima! tchau tchau tchau